Eu queria que você entrasse, o que você pensa na anti-ofensividade, aplicar a anti-ofensividade no perdão? E o perdão holossomático? Olha, o perdão em si, ele é holossomático, ele afeta teu comportamento, tuas energias, tua saúde, seu homeostase, afeta tudo, então ele é holossomático e ele transcende, ele é atemporal. Então, quando tu perdoas uma situação aqui, de hoje, em função de um comportamento, você está perdoando situações do passado, que envolvem essas pessoas também. Então, você não tem um comportamento desviante que não tem uma raiz no passado. Então, o perdão é atemporal, acima de tudo. Então, é entender que ele é multidimensional também, por exemplo, a pessoa pode estar em qualquer dimensão, também vai atingir essa pessoa. Então, a questão toda é que, para perdoarmos, nós precisamos entrar nesse processo, entender esse processo. E, acima de tudo, é um aprendizado para todos nós. Mas nós não podemos ser ingênuos de achar aquela pessoa que fez uma vez uma situação que não vai fazer nunca mais. A pessoa tem que ver quais foram as motivações e por que aquela pessoa fez. Aquilo, às vezes, pode ser uma doença. Pode ser uma doença que está chamando a atenção para ela, para ser ajudada, para ser assistida. Às vezes, aquela agressão é um pedido de ajuda, acima de tudo. E nós temos que entender esse contexto até para poder ajudar, porque, às vezes, a maior ajuda que nós temos que fazer é conter essa pessoa. Então, entender que o perdão não é ingenuidade, acima de tudo. É entender o contexto e agir de forma a assistir a pessoa que infligiu o sofrimento. Porque, ao assistir aquela pessoa, eu estou me beneficiando de não estar conectado àquela patologia, àquela doença. E eu não estou sofrendo as mazelas desta relação. Porque, numa relação destas, a pessoa adoece. Não tem saída. Muitas mortes prematuras são em decorrência de falta de perdão. Então, a felicidade está exatamente na capacidade que nós temos de perdoar, de nos relacionarmos, de entender as relações.